E se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, já diria o Jorge Benjord. Mas nestas terras do Piniquins não é bem assim que funciona. No mundo da ladroagem, até na hora de se esconder da polícia, os surrupiadores dão um jeitinho brasileiro de se camuflar. Eu sou o jornalista Cristiano Duarte, onde vamos conferir os esconderijos mais bizarros dos ladrões já feitos em todos os tempos. Então, se você ainda não é inscrito no canal do Correspondente do Vale, mãos para o alto e se inscreva agora mesmo. Para começar a conversa, este ladrãozito aqui que se fez de edredom do vovô e se escondeu dentro de um roupeiro. Mas, muito preparado e muito ardiloso, ele não esqueceu de levar para o armário um belo de um marmitex e uma jarra de suco tanque e frutas cítricas. Perdeu, Tio? Não sei. Tá ligado, né? Não sei. Desce. 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 Desce sem gracinha. Entendeu? Perdeu. Tá bom. Vai ser do seu jeito, com ou sem esculacho, entendeu? Não, é isso. Fechou, então desce. Teve também este larapo que se escondeu dentro de um buraco na casa, mas este esconderijo ficou meio na cara do gol, já que a Arapuca nada mais era do que um piso cortado no meio da sala do tamanho do braço da Alcione. E dá uma ligada no suador que o menino sai da cova que ele mesmo cavou. Meu senhor Scalabrine. Deu certo aí? Só escorar com o outro. Calma aí, aponta a arma aí que esse bonitinho que vem aí dentro aí, pode ser que ele venha tirar onda aí. Bora, sai. Bora. Sai, sai. Vai, vai, vai. Vai tentar um ponto de trás aqui. Dá quase primeiro. Olha, é quem tá aí. Espera aí, espera aí. Oba. Não tá tão nele não. Bota a mão pra trás. Bora. Olha o Jair, malogo. Ele aí. Tá bom. Não ligou lá. Agora nós temos... Cadê a arma? Tá em baixo? Tá. Tá em baixo? Tá lá embaixo. Perdeu, tira agora não. Perdeu, tira agora. E nem os itens mais infantis são perdoados pelos bilontreiros deste território do Peniquim. No momento freudiano desse rapaz, ele decide se esconder dentro de um carrinho de bebê e a palmada no popote já veio logo em seguida. E olhem este nenêzinho aqui, querendo se fazer de cômoda para a polícia. Mas parece que não colou não. De tão ridículo, ele mesmo resolveu se entregar e virar bidezinho do Chilindró. Onde será que ele está ali? Não faço nem ideia, cara. Onde será que ele está, velho? Onde será que ele está? Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Coloca a mão para trás. Vira de costas. Aí, de costas, de costas. Isso, de boa. De boa. De boa. Tudo bem, tudo bem. E este outro aqui também resolveu se fazer de poltrona e chegou até a colocar uma bolsa em cima de si mesmo para dar aquela disfarçada. É, amigo. Não há o que não haja neste Brasil varonil. Onde será que ele está, velho? Não faço nem ideia, cara. Onde será que ele está, velho? Onde será que ele está? Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Coloca a mão para trás. Vira de costas. E para finalizar, este que é o mais criativo dos gatunos. Ele não só se fez de ventilador, como também simulou até os movimentos que o fazedor de ar faz para refrescar o ambiente. Parabéns pela criatividade, meu rapaz. Você poderia ter sido um Leonardo da Vinci se dedicasse sua energia para o bem. Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca... Este foi o correspondente do Vale de os ladrõezinhos mais melindrosos de todos os tempos. E lembre-se, o crime não compensa. Nunca, jamais, de jeito nenhum, de jeito maneiro. Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás.